Música Nossa Web TV G1 está no bairro de Bela Vista, aqui em João Câmara, com o João Maria Cavalcante, ele tem 47 anos, é caminhão negro e reside aqui em João Câmara. No último dia 13 de junho sofreu um acidente, o seu carro ficou nessa situação e agora você tem que se desfazer de bens para poder ajeitar o carro e assim dar o sustento à família. Exatamente, o único bem que eu tenho aí eu vou colocar a disposição de quem tiver condições de me ajudar, para que sirva de incentivo, para que a pessoa me ajude. Você está fazendo a rifa do outro transporte que o seu tem para poder ajeitar o carro. Exatamente, exatamente. As pessoas que quiserem ajudar, o que podem fazer? Procurar essa rifa, podem encontrar onde? Podem encontrar, tanto como os amigos que eu vou deixar em oficinas, autoelétricas, postos de gasolina e também no nosso telefone que é de residência aqui mesmo de João Câmara mesmo. Qual o número para contar? 9919 9787 e tem também o claro 9182036. A situação difícil que ele ficou, precisa manter a família, tem filhos contigo? Tem duas meninas, uma com 15 e uma com 10 anos de idade. E a esposa não faz também, não faz quase nada, só trabalha no lar mesmo. A única rede que tinha era os caminhãozinhos para manter a família. Nessa situação, precisa voltar a retomar suas atividades como caminhoneiro e no momento está sem condições de ajeitar o seu transporte. Está se desfazendo de um bem, colocando com uma rifa, está sendo vendido. O bilhete é o preço de 20 reais. 20 reais. E eu gostei de fixar aqui que o preço não é tão importante. Então até a pessoa queria ajudar. Ajudar, é verdade. É um momento difícil, né? É um momento difícil, e agora também para esse preço em geral, para que agravou mais a situação aí. Pois é, um outro imóvel também que ele falava antes, que está à venda, um imóvel em Seraiminim, né? E já para ajudar no conserto do carro. Isso, isso. O imóvel em Seraiminim, eu tanto vendo como eu posso trocar em valores menor para que eu possa movimentar o velo para consertar a ferramenta de trabalho. Porque o meu foco é de ferramenta de trabalho. Pois é, você me falava que nesse acidente o carro faltou freio, foi o que motivou o acidente. Exatamente, exatamente. Aí, como era descendo, eu perdi o controle do carro e não evitei o acidente. Pois é, a situação que você está vendo aí do veículo, né? Mas, por uma sorte grande, preservou a vida dele, do pai de família, motorista, que quer tão somente agora acertar o seu carro para voltar a trabalhar e assim ter o sustento da sua família. Você, podendo ajudar, pode contribuir comprando esse bilhete que está sorteando. Qual é o carro que você está sorteando? É uma L200 2003, 4x4. Está disponível aí para quem quiser me ajudar a riscar a ganhar esse pego, né? Além de você estar arriscando a ganhar o carro, né? Por 20 reais. Você também está ajudando a pessoa nesse momento difícil, né? Amanhã, depois, ninguém sabe quem vai estar no lugar dele, passando pela mesma dificuldade. Cabe a gente? Um gesto solidário, ajudar. E o pai de família voltar às suas atividades normais, manter sua família e levar a vida como a gente leva cada um para o seu trabalho. A gente está acompanhando esse caso e espera que a gente sensibilize as pessoas para que possam ser motivadas e assim contribuir com essa causa social, essa campanha beneficiária que o Agendão faz. Todo dia quando eu pego a estrada Quase sempre é madrugada E o meu amor aumenta mais E o meu amor aumenta mais